LADRÃO! 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 Os caros gamers, a gente já disse antes e diz de novo que sempre vai falar isso. O mercado de jogos mobile, o mercado de jogos de celular, é uma região perigosa do mundo dos games. É como se fosse um pântano, sabe? É como se fosse um pântano em que o esgoto de São Paulo inteiro começa a cair lá, sabe? É realmente um lugar nojento, é um lugar bem feio e é um lugar que tem tanta coisa errada que a gente fica pasmo. A gente já viu uma quantidade absurda de desenvolvedores que roubam conteúdos, que fazem conteúdos totalmente pay to win. Enfim, os jogos de celular, eu não consigo nem considerar como jogos de verdade. São poucas as exceções de desenvolvedores que realmente querem fazer algo foda. A maioria só quer roubar dinheiro de outras pessoas. Mas olha, com certeza, o game que a gente vai passar pra vocês hoje, agora, esse leva a coroa pra casa. Galera, quem fala com vocês é o Lega da Central. E agora, eu acho que nós vamos passar pra vocês esse que, na nossa opinião, é de longe o game mais mentiroso, mais nojento e mais lixo da história. Eu nunca vi desenvolvedores com tamanha, tamanha falta de vergonha na cara, velho. O que tá acontecendo aqui? Cara, é muita cara de pau, galera, porque olha só, junta pra... Ó, vamos juntar o que os caras fazem. Eles mentem, eles copiam, roubam conteúdo. Os caras também colocam no game pay to win. Mano, os caras fazem de tudo nesse jogo. É tipo uma junção de tudo que a gente abomina no mundo dos games e tá tudo junto ali, cara. Num pacotinho. Cara, na moral, sinceramente, eu espero, e eu vou falar já aqui, ó, que a Sony veja esse vídeo, ou, mano, sei lá, marca a Sony no Twitter, marque em algum lugar. Mano, a Sony tem que processar essa porra, porque o que eles fizeram aqui, velho, vocês vão ver que é um absurdo. O nome disso é roubo. O nome disso é propaganda enganosa com propriedade de terceiros, né? A gente tá falando de uma coisa muito séria, velho. Muito séria mesmo. Olha, a gente vai passar todas as informações, vai ficar sem de tudo que tá acontecendo, mas, antes de mais nada, só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E, galera, esse tema aqui foi enviado pra gente no Twitter, né? A gente vive mexendo no nosso Twitter, eu e o White, você pode seguir a gente lá também, né? Os links estão sempre na descrição e também no canal. E, cara, ironicamente, o usuário do Twitter, LionPlayerBR, ironicamente falando, foi lá e marcou eu, o White, a Central, o Waze e até o Goulart com a seguinte mensagem. Sou um grande fã de vocês e peço que mostre isso pra galera, pra ver que este jogo está usando o conteúdo do Playstation 4 da Sony em seu anúncio pra divulgar o seu game como se ele fosse realmente assim. E, galera, a gente vai mostrar o clipe que ele mandou aqui pra gente, mas, assim, antes de mais nada, a gente já tem que deixar claro. O mercado de games mobile é um lixo, é um poço de bosta, é um verdadeiro esgoto. A gente tem mentiras, a gente tem jogos ruins, a gente tem pay to win, como a gente falou, é uma mistura de tudo que a gente mais odeia. E, assim, nessas mentiras, uma das grandes mentiras que eles mais fazem é propaganda enganosa. Então, por exemplo, você tá lá, aí do nada dá um anúncio aqui no YouTube e o anúncio é do jogo, sei lá, Valor Legends. Aí, tipo, vem uma animação foda com boneco com gráficos de próxima geração, umas minas peitudas só de biquíni, assim, que faz a magia que faz brotar dinheiro e, sei lá, o Nando Reis com, sei lá, mano, brotando e cantando pra você. Sei lá, mano. Os caras fazem as magias, assim, em 10 segundos de propaganda. Você pensa, uau, que jogo foda. Uau, que jogo incrível. Aí aparece lá, faça o download agora na Play Store. Aí você clica pra baixar. Aí quando você descobre, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com aquela gameplay. Não tem nada a ver com aquele trailer. Na verdade, às vezes, nem tem a mesma temática. Às vezes você vê, tipo, lembra os clássicos anúncios do Mafia City? That's how the mafia works. Você vai ver lá o trailer, é tipo, ai, a mina peituda, level 1. Aí você rouba um carro, você fica level 10. Aí roubou outro carro, level 50. Aí a mina peituda fica com você. Mafia City, that's how the mafia works. Tipo, um monte de propaganda enganada. Não tem nada a ver com a gameplay. Mas só pra tentar chamar a atenção das crianças, né? E tem criança que cai. Agora, apesar da gente já saber que isso acontece com frequência, que isso não é nenhuma novidade, a propaganda que o Lion Player mandou pra gente, com certeza foi uma novidade. Porque eu nunca vi, nunca vi na minha vida, desenvolvedores com a cara de pau e audaz de fazer isso. Olha o clipe, olha o clipe, olha a propaganda da porra do jogo, Immortal Blade, que tá lá na App Store. Olha essa propaganda. Senhoras e senhores, os filhos da puta, tiveram a audácia de botar uma gameplay de God of War. Os caras nem pagaram pra fazer uma animação mal feita. Os caras nem pagaram pra fazer alguma coisa. Não é nada próprio. É literalmente uma porra de uma gameplay de God of War. Com filtro. Você tá de brincadeira. Com filtro. Com filtro bosta. Pra tentar enganar. Mano, você tá de brincadeira com a buceta que eu não possuo. A minha buceta inexistência. Os caras... Mano, White, beleza. Beleza, eu já tô acostumado com mentira de anúncio de jogo de celular. Mas, mano, os caras mandando gameplay de God of War, velho, eles não têm noção que isso é um crime, caralho. Porra, mano. Immortal Blade. Aí o cara tá com o machadão metendo porrada no jogo, né? Certo, tá certinho. Não, mas assim, a gente já viu outros casos, né? Tipo, geralmente quando é jogo de celular assim, os caras pegam um jogo que tá muito famoso no momento. Tipo, sei lá, vamos pegar agora no momento. Fortnite. Aí o cara cria um jogo de celular parecido com Fortnite e faz sucesso. O Free Fire é um exemplo disso. Pegaram o PUBG na época que era um sucesso, fizeram o Free Fire e hoje é um sucesso. Por quê? Porque o jogo é parecido, as pessoas conseguem jogar com o celular mais fraco e etc. Acontece. Muitas empresas também processam, né? Tipo, a Blizzard, se eu não me engano, processou aquelas empresas chinesas que estavam, tipo, fazendo overwatch de celular copiado. Então, recentemente, a gente não trouxe aquele exemplo do Days Gone. Mano, lembra que os caras copiaram exatamente o trailer? O cara da moto no jogo deles era no mesmo ângulo de câmera do Days Gone original, tá ligado? Então, assim, a gente tá acostumado, mas o cara pegar um jogo que não tem nada a ver com God of War e usar no YouTube um anúncio com uma gameplay de God of War. Mano, a Sony, acho que ela não viu isso aqui, porque se visse, isso aqui já tinha derrubado e os detentores disso, meu amigo, já tinham tomado um processinho. Tipo, eu não preciso ser um Pablo Castro, eu não preciso ser um quase advogado do YouTube pra saber que isso é roubo, que isso daqui é propaganda enganosa com conteúdo de terceiro, meu amigo. Então, assim, eu não preciso ser especialista pra saber que esses caras tão errados pra caralho. E como você falou, a Sony pode, eu acho que deve, dar um jeito nessa situação. O mínimo que eles tinham que fazer é entrar em contato com esses filhas das putas pra tirar esse anúncio do ar. Porque, meu amigo, meu amigo, o que que está acontecendo aqui? E aí, a gente foi atrás de ver que porra é essa, né? Tá, a gente tá vendo isso, mas será que a gameplay ao menos é parecida com a gameplay de God of War? Porque, como você falou, o jogo lá, que era uma cópia de Days Gone, o trailer pelo menos parecia, né? Dava a entender que a gameplay era parecida. O Free Fire, o Free Fire, que é uma cópia de PUBG, né? Ele parece mesmo com o jogo, pelo menos na gameplay. Claro, é uma cópia mal feita e feia? É, é uma cópia mal feita e feia. Mas pelo menos remete, tem os aspectos básicos. A gente pensou, vamos ver a gameplay desse Mortal Blade pra ver se ele tem os aspectos básicos de um God of War? Meus amigos, eu não vou falar nada. Apenas fiquem com a incrível gameplay de Mortal Blade aqui em toda sua glória, em toda sua qualidade 4K. Confiram esta super gameplay. Meus amigos, que porra é esta? Que porra é... Mano, este daqui parece um jogo de 2009. Um jogo de 2008, tá ligado? Aqueles RPGs fajutinhos. Só que em 2020. Ele tá atacando na gameplay um personagem invisível aqui, porque o personagem não aparece. Que efeitos sonoros são esses? Que animações são essas? Meu amigo, parece trabalho de escola, parece trabalho de faculdade, tá ligado? Nossa, eu me lembro quando eu tava na faculdade de design de jogos, que tipo, então, vocês tem, sei lá, um mês aqui pra fazer um jogo. Isso aqui parece que é um jogo de trabalho de faculdade, véi. Não, mentira. Eu gostei da temática nórdica do jogo aqui. É, tem tudo a ver. Machadão, você viu ali o machadão do Quirtz com o cara do outro? Eu tô vendo um escorpião gigante aqui, ó. Puta que pariu, velho. Nossa, ô, isso daqui é uma vergonha do caralho, mano. Isto é uma vergonha. Pô, o cara vê o trailer de God of War, baixa o jogo e vê isso aqui, claramente o cara desinstala na hora e clica lá pra dar zero estrelas, né? Eu ficaria muito puto mesmo. Tanto é que a gente entra aqui, ó, na página do Immortal Blade no Google Play, a gente vê ali as críticas mais recentes, é tudo tipo uma estrela, o mínimo possível. A galera reclamando, ó, após um mês de experiência com esse jogo, eu posso afirmar, é o jogo mais pay to win da Play Store. É impressionante como os eventos acrescentados ao jogo não fazem diferença alguma. Até porque você não, se você não gastar dinheiro, você não evolui. O jogo simplesmente não te dá absolutamente nada. Então, assim, a gente não precisa nem baixar o jogo pra confirmar nossa tese que é um pay to win do caralho. Tipo, se você não pagar, você não consegue fazer nada. Que é o esperado desses jogos free play, né? Esses jogos gratuitos. Eu tô impressionado que se você pegar o total de análises, que são quase 55 mil análises, nesse joguinho aqui da Play Store, você vê que ele tá com 4.6 de 5 estrelas. Eu queria entender como que as pessoas chegaram a isso. Mano, deve ser um universo paralelo, velho, as pessoas que jogam o celular. No celular, esse jogo aqui deve ser o rei, mano. O que que é isso, velho? É que são 54 mil downloads. O total é de downloads. Peraí, as análises, então, são só aquelas que estão do lado ali? Então, as análises, a gente não consegue ver quais são todas as análises. Entendeu? Só que, se a gente ver ali pra ver nos comentários, mano, fica óbvio que tem um monte de propaganda, quer dizer, um monte de análise, que é comprada, tá ligado? Que é só 5 estrelas sem nada. É, então, porque eu tô achando estranho esse jogo ter 4.6, porque esse jogo é um lixo. Mano, tem um monte de comentários aqui que, tipo, não faz o menor sentido. Olha só, o jogo é sensacional. Me divertir muito jogando um estilo diferente de RPG. O nome do cara é Matheus Anjo e o cara não tem foto de perfil. Sério mesmo? O cara vai falar uma coisa dessas? Eu ainda continuo com a minha teoria que é um universo paralelo. O cara que joga celular, joga jogos de celular apenas, não joga nos consoles, não tem um PC pra jogar, o cara acha isso aqui bom, velho. É isso, mano. Só tem essa justificativa. Porque o cara aceitar um jogo que, como você disse na análise ali, você tem que pagar pra evoluir, então você chega num momento que você não evolui mais depois que você não paga, você desinstala um jogo e passa pra outro. Porque tem milhões de jogos assim e o cara fica trocando de jogo em jogo. É isso. Mano do céu, velho. Eu estou pasmo. Eu também. Eu estou pasmo. E as cópias, galera, as cópias não param por aqui. Não, 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 não. Ninguém para o Immortal Blade. Porque, por sinal, o Immortal Blade é feito pela Glory Play Studio. Eu estou procurando o Glory Play aqui. Aparentemente, chuta. Chuta. O que é a Glory Play? Chuta. É um estúdio que? Chinês. Ah, não. Isso tu não fala nem falar, né? É lógico, né? Então, né? Então, assim, o que esperar, né? Chineses, né? Chineses. Mais uma vez, chineses fazendo isso. Eles têm mais algum jogo? Porque eu entrei na lista aqui e só tem esse jogo. Foi o primeiro jogo deles. Então, só tem esse. Só tem esse. Só tem esse jogo e é isso daqui, tá ligado? Então, assim, é padrão, né? Chinês, como sempre, copiando a porra toda e fazendo uma merda. A gente vai ser cancelado no Twitter, né? Porque esse aqui é o primeiro jogo deles. A gente não pode criticar porque é um estúdio novo. Eles não tiveram dinheiro suficiente para fazer um jogo decente. E aí, eles não tiveram campanha de marketing. Não puderam fazer nada do jogo. Então, pegaram a do God of War emprestado. Olha, para finalizar, eu vou passar mais uma... Mas, mano, mais uma atrocidade. Mais uma cara de pau. Vocês acham que copiar God of War é o bastante? Não, senhoras e senhores. Copiar God of War não é o bastante. Fazer essas mentiras, fazer essa publicidade enganosa com o conteúdo de outras pessoas não é o bastante para o Immortal Blade. Galera, se você vê o link de compartilhamento do jogo na App Store do Google Play, cara, eles te dão esta imagem como propaganda. Tem essa imagem desse personagem escrito Seja o Salvador e crie sua própria lenda. Eu olhei para essa imagem, né, desse cara e eu não sei porque eu fiquei com o sentimento Porra, eu acho que eu já vi esse boneco em algum outro lugar. Aonde que eu vi essa imagem? Senhoras e senhores, Esta imagem que está sendo utilizada na publicidade do Immortal Blade é a mesma imagem do videogame The Elder Scrolls Online. Tá ligado aquele Skyrim Online, MMORP gigante? Mano, é a mesma imagem. Olha só, a imagem original. Esse daqui que é tipo um personagem utilizado nos trailers. Foi uma DLC, né? Então, esse daqui é um dos personagens de uma das facções principais do Elder Scrolls Online. Ele apareceu no primeiro trailer, inclusive, do Elder Scrolls Online. E esse daqui é membro dos Blades, se não me engano. É membro dos Blades. É tipo um assassino que utiliza espadas e arco e flash, ele é muito foda. Meu amigo, olha essa imagem. E agora, olha a imagem do Immortal Blade. Se você perceber alguma semelhança, é mera cópia chinesa, tá? Quando eu olhei lá a imagem do personagem, eu falei Não, não está tão igual assim. Mas depois que eu percebi o fundo, aí começou a bater um pouco a cópia. Porque, cara, olha só o foguinho. As faíscas. Olha ali o fundo, a iluminação do fundo. Se você for ver, os caras inverteram só a imagem do fundo e abaixaram um pouco. Mano, isso aqui é totalmente uma cópia. Exato. Eles fizeram uns detalhezinhos diferentes na roupa e tal, trocaram algumas coisas, mas o fundo é igual, velho. É muito na caruda. Lembra daquela época que o Paladins usou um fundo de Lijiang pra fazer publicidade? Pegaram uma imagem do Overwatch pra fazer uma publicidade do Paladins? Então, é a mesma coisa aqui, velho. Que bagulho absurdo, velho. Mano, você não pode me dizer que... Ai, não. O senhor é parecido. Não é uma cópia. Não é plágio. É, velho. Ó, se a gente pegar a imagem e espelhar ela, inverter, olha só. O fundo é o mesmo. Ele tá... As mesmas árvores. O mesmo fogo. A diferença é que o personagem tá com uma roupa um pouco diferente. Então, o que que eles fizeram aqui? Eles contrataram algum artistazinho por dois reais, não é possível? E o cara fez, literalmente, o mesmo boneco do Elder Scrolls, só com a roupa um pouquinho diferente. Então, ao invés de marcar o flecha nas costas, ele tá com duas espadas. Tá ligado? Ao invés de ele tá, tipo, com... Com uma coisa na cara, com uma bandana na cara, ele tá sem a máscara. Mas, mano, é a mesma roupa, é os mesmos detalhes, é a mesma sintonia de cores. É a mesma coisa, velho. Então, assim, os caras não copiam só agora ou fora. Os caras não só utilizam o material do God of War. Os caras copiaram até Elder Scrolls. Aí, Bethesda, só pra dizer que a gente não defende vocês, hein. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Bethesda, mais uma coisa aí, ó. Se vocês quiserem entrar em contato, só procurar aí Immortal Blade, tá? Fica mais uma denúncia. Olha, mano, eu já vi muita porcaria. Eu já vi muito lixo no mundo dos games. Já vi muita bosta, muito conteúdo roubado. Assim, mas esses caras aqui estão de parabéns. Esses caras, pra mim, levaram a coroa. E esse, pra mim, é o jogo mais nojento, mentiroso e lixo. Que eu já vi na minha vida. Sério, eu acho que pouca coisa se assemelha a isso. E olha que eu já vi coisa ruim, hein. Eu já joguei muita bosta, velho. Eu já joguei muita bosta com você, velho. A gente já pegou muito jogo ruim. Mas isso daqui é passível de processo. E eu espero que a Sony e a Bethesda fiquem em centro disso. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo. E que alguém nessas companhias tome uma atitude. Porque do jeito que tá, velho, não dá. O nome disso é roubo. O nome disso é propaganda enganosa. E é com conteúdo de outras empresas que fizeram por onde pra fazer o jogo. Você pode criticar o quanto... A gente pode criticar o quanto a gente quiser a Bethesda. Mas pelo menos eles tiveram o trabalho de fazer um jogo único próprio deles. Pode criticar o quanto quiser a Sony. Mas pelo menos o God of War é deles. Isso daqui nem deles é, velho. Isso daqui é conteúdo roubado de outras empresas que tão fazendo um serviço foda. E esses caras tentando não cair em cima dos gamers enganando a galera. Isso daqui tem que ser denunciado. Isso daqui tem que ser processado. Porque senão, velho, vai virar farra. E aí não vai ter como burlar essas mentiras, velho. Não vai ter como continuar assim, velho. É impossível. Impossível mesmo. Olha, de qualquer maneira, eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa atrocidade que tão comentando aqui. Essa cara de pau. Quero saber a opinião de vocês em relação ao mercado mobile. Então, olha, deixa a sua opinião nos comentários. E bora debater sobre todas essas merdas que tão rolando, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.